Graças ao Senhor, porque Ele é bom Graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Como é mais a gente saber disso, né? Que eterna é a misericórdia de Deus que age em nosso meio Por isso eu quero desde já agradecer ao Deus da vida O meu processo da vida Depois de me parado já, sempre me Com o padre da minha filha, com o padre da minha filha, que é a gira na hora Que é a gira na lei, né? Com a criança Ainda novo, tem que colocar aqui, tem ainda, né? Logicamente, o seu risco, juntamente com você, o seu louco por aqui Mas é uma alegria Poder vir, poder trabalhar com vocês Com a comunidade para o que há, o que há, o que há Com a comunidade para o que há, o que há, o que há A quem desde já, eu agradeci infinitamente A apurir Olha, desde o dia 11 Que é tanta pensada Bem-vindo, padre, bem-vindo, padre, bem-vindo, mais ou menos Bem-vindo, padre Que a gente ainda fica feliz em ser também apurido Sabe o que é isso? O que é verdadeiro? O padre de Deus também Agradeço, novamente, ao padre de Deus Ao caráculo, ao padre de Ansa Lá de Subir Ele, relógio, eu falo Minha terra, relógio Quem gostou foi a mãe que teve pra cá Ela disse Meu filho, eu não tinha mais E aí, meu filho, eu não tenho mandado Ao padre de Anivaldo, né Anivaldo, ao caráculo de Jair, assim, no meu posto Mas agradecerá, bonita E todas as pastoradas, conviventes Comunidades Da nossa querida e já amada Mário de Subir Desde o dia 11 Para o que é o Senhor do Espírito Aqui em Reino Vamos caminhar juntos Vamos construir juntos O reino de Deus Que já está aqui Crescendo Atuando Gerando vinda Na vitória de nós Venho aqui para Para somar com vocês Comer forças com vocês Para que Deus possa realmente Aparecer E fortificar aqui Nas nossas famílias Nas nossas comunidades Agradecer a todos os regras que vieram Espiar com a boca Que não é espiar com a boca O que está chegando E peço desde já A oração Para mim Que sou um padre jovem Um pobre pecador Assim como todos nós somos Assim como vocês já mencionam Rezem por mim Me acompanham Me ajudem Me corrijam Quando for necessário Que eu também os ajudarei Nesse sentido Mas eu queria agradecer Irmã Muito particular Ao povo Que parece que tem que fazer Esse trabalho Que foi Olha que foi Cadê o povo que ele foi Fica de pé Fica de pé Não Não é levantar Não Não é levantar Para que ele Que esse trabalho Para você Olha Olha Não é levantar O trabalho Que esse trabalho Que esse trabalho Que esse trabalho Que é a família Poder ter caminhado Com vocês Durante um ano Desde que há O professor Que se trabalha Na pré-é Em 2018 Nós estivemos Também Constituindo junto Lá Fazendo com que eu Vejo que Deus acontecesse Agradeço a vocês O carinho A paciência Peço desculpa Pelas vezes Que eu apertei Em vocês Tá certo Mas eu não sei Que eu apertei Em nada Então Olha Eu sou Com o meu Meu cabelo Já começou A carinho Ou quando tem Que foi Mas agradeço A vocês Ao carinho A amizade E que vai Continuar Vai continuar Esse ano Que eu estarei A mistério A mistério A mistério A mistério De São Sebastião Vamos caminhando Como ele disse Na teatralidade Para o caminho Até hoje E eles Continuem rezando Por mim Que eu continuarei Rezando por vocês Agradeço profundamente O esforço O grande esforço Que vocês fizeram E saem lá Onde ele foi Nessa escura Nas escuras E nos curatos Pensem que deu Um curato Na escura A gente Certo Me diz O grande vergonha Tem que consertar Quem é responsável Por isso Tem que consertar Porque ele tem que misericórdia Agradeço a vocês Que saíram Lá para vir Com ele E aqui Rezando por nós Tá certo Agradeço a minha Casa Bíblia Que está lá Estando por ele Não por ele Não por ele Não por ele É isso A dor Agradeço a proximidade Agradeço a vocês Mas é isso Vamos continuar Fazendo o reino Descrescer aqui Na nossa paróquia E Nossa Senhora De Lisboa E também E um cheiro 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 Agradeço a todos vocês Agradeço a todos vocês Agradeço a todos vocês Agradeço a todos vocês